Música E a quinta semana né, ela variana com o defensor, Sérgio Dias Quintas, a toquece e o tribunal primeira instância dele, a soro ócno penitele balum, tambala satisfaz sua atuação ele cita ba ela variana, nebedes confia de fama líder Sanana Guzmão e a social media foi nelais nem. Tamba né, defensor público, Sérgio Dias Quintas, russo tribunal, a toquece a notificação ba ócno penitele sira, nebece a locapturação ba né cliente. O rin hau acompanha ela maia tribunal, a toquece a processo civil e da contraestado, sobretudo liuliu ba PNTL. Mas, processo civil nebema que ita atama, resiste a tribunal né, la ósato contra a instituição PNTL, maibê ato contra a atuação ilícita, nebema que membro polícia balu, halo, rodi, ramoço prejuízo patrimonial, no não patrimonial ba itania alinfeto. Hoi da nemaca oin loron, mai resista caso né. Ita espera catac ba oin, tribunal bele notifica parte contrário, liuliu ba PNTL. Tamba, ita lá coi, o la leila admite para atuação ilícita né, bele acontece e aí ta na sociedade, ita espera catac a atuação sira né, né, tem que baseia no conforme ba lei. Hoi da nemaca oin da derne, alinfeto né, mai atama processo civil. Ao mesmo tempo, depois de resista, processo civil é o tribunal, e a mí se vai, o mistério público, vou dígalo denuncia, denuncia criminal, vai membro PNTL balu. Antes né, igre, loronça nul, lorre, cingrua, fulanzoelio, tinarrengrua, lorre, cintolo, polícia nacional, investigação criminal, halo identificação, banain, ID, Facebook, ela variana, tambahala publicação, rode de fama, líder, cairala, sanana, guzmão. João Carlos, marido da costa, Tchemen.